Música O vice-primeiro-ministro Mariano Sanami Sabino aceiteto resolução do Parlamento Nacional com a ex-professor contratado, Sira. Foi na lei que o Parlamento Nacional aprova a resolução, o Ministério da Educação resolve o ex-professor contratado, Sira. O contrato termina em lorão turno na seguida de dezembro, em lorão recintouro. Resolução do Parlamento do Ministério da Educação que estende o professor no contrato onde responde a dificuldade de Sira, na escola Sira e na território nacional. Música O vice-primeiro-ministro, ministro coordenador de assuntos sociais, no Ministro do Desenvolvimento Rural e na Habitação Comunitária, Mariano Sanami Sabino, se coordena com o Ministério da Educação. A sua área no teto fila-fale balançou a resolução. Música Mas o ministro coordenador de assuntos fila-fale balançou. Mas bem, sai da minha importância, é que o direito de la barra que a Sira tem que matenhar. Mestre matenhar, currículum no becadinho, também não tem futuro. Então, hoje estamos a ASEAN, hoje estamos a CPLP, estamos agora a Organização Comércio Mundial. Então, estamos. E estamos liderando e iniciando a ASEAN, e a Organização Comércio Mundial para a ONU, estamos. Estamos a Código de Timorão. Recursos Humanos, mas sai centro para a ASEAN. Estamos a desenvolver recursos humanos, e temos a seriedade, e temos a totalidade, e temos a CPLP. Mas bem, parte da Mestre Sira Nebeca, voluntário, Cleur, há o reconhecimento, para ir para o balanço, mas bem, qualidade da escola é o número um, para ir depois, futuro nação, se depende da ASEAN. Lá depende da ASEAN minerais, lá depende da ASEAN ricursões. Estamos a ricursões, não a minerais, não é? Para matar a ASEAN. Mas bem, é uma marca, sem ação de ASEAN. Agora, momento um para líder Sira, partido Sira, dar a reflexão. A instituição Rua, não é? A velha é a politização. Então, precisa de ASEAN. não é uma função pública. Funcionário público, nem é partido, nem é pílico. Mas bem, é Estado, nem tem que sair máquina de Estado. Máquina de servidor. Então, a gente vai servir, é maldito. É maldito, sair pílico político, a velha é vítima, nem lá, a democracia. Democracia, nem foi pílico, vai amar. Mas bem, é Estado, tem que for deliver, vai, é maldito, tem que morrer. É maldito, tem papel importante, é não estar. E é nem nação. A velha, também não é pílico, nem é sair, é o número segundo, e é a nação. É maldito, não tem que sair, é o número primeiro. A fã em governo, ela continua a contrato, o professor Sira, a escola Sira e a Territura Nacional, enfrenta que das problema menos professor, a rússia em escola, ensino básico, no secundário geral, no técnico vocacional. Mas que o Ministério da Educação, bloqueou na concurso público, a bolsa candidatura, primeiro na segunda fase, mas bem, o problema professor, e a escola Sira e a Territura Nacional, continua a ser dado que resolve, também o professor Sira, deve passar até esta candidatura, primeira fase, Badei primeiro, segundo, no terceiro ciclo, ensino básico. Lamberto da Silva, Tito Silva, Gemen. Tito Silva,